Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje, pela primeira vez na história deste canal, nós vamos fazer uma lista, sim, do pior ao melhor live action de Resident Evil. Do pior para o melhor filme live action de Resident Evil neste canal aqui. Então fica até o final pra você saber qual que é o filme live action de Resident Evil que eu mais gosto. Não sai daí e, claro, depois também comenta aqui embaixo qual que é o seu ranking do pior para o melhor filme live action de Resident Evil. E antes da gente começar a nossa lista, o nosso ranking aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, gente. Deixa esse like, para de economizar no like. Me ajuda, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, ainda se inscreve, porque me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube e produzindo conteúdo para você. Então, vamos lá, vamos começar os trabalhos. Antes da gente começar aqui, gente, é sempre muito importante a gente lembrar que os filmes live action, que são aqueles atores em carne e osso e tudo mais, não são canônicos em relação aos jogos. Ou seja, a história desses filmes live action não complementam os jogos, não complementa a trama dos jogos. Os únicos filmes que fazem isso são os de animação, ou seja, Degeneração, Condenação, A Vingança ou Vendetta e Infinite Darkness ou No Escuro Absoluto. Só. Só essas quatro animações são canônicas e complementam a história dos jogos. Os filmes live action, não. Então você pode assistir tranquilo, não precisa ficar tentando encaixar na história dos jogos, até porque nem tem como, né? Porque traz várias mudanças em relação aos jogos, então são universos paralelos. E atualmente a gente tem dois universos paralelos live action, porque ainda não saiu a série da Netflix, né? E vão ser três. Mas enfim, a gente tem agora o universo que era a saga da Alice, né? Que era protagonizada pela Mila Jovovich. E agora a gente tem a nova saga iniciada com Resident Evil Bem Vindo ao Raccoon City, lançado em 2021, né? A saga da Mila começou em 2002 e terminou em 2017. Então vamos lá, vamos começar o nosso ranking aqui, mas é que eu achei importante colocar essa informação aqui pra vocês. E em último lugar, ou seja, aquele que eu considero o pior filme live action de Resident Evil, é Resident Evil 6, o capítulo final, lançado em 2017. Gente, não dá pra defender esse filme. Não dá. Ele já começa quebrando a história, todo o lore do próprio universo. Porque lá no Resident Evil 2 Apocalipse, foi estabelecido que o doutor Ashford tinha criado o T-Virus, certo? E aí já no começo do capítulo final, eles falam que na verdade o T-Virus foi criado pelo doutor Marcos, o doutor James Marcos, pra curar a sua filha, que depois a gente descobre que era a versão original da Alice, que a Alice era um clone dela. Gente, eu assisti esse filme emburrada o filme inteiro. Eu geralmente não faço esse tipo de coisa, tá, gente? Tipo, pra isso acontecer, é porque, tipo, rolou total ali uma supressão da descrença. A coerência do filme! Pra mim, acabou a coerência do filme, sabe? Então, não deu, gente. Não deu. Eu fiz uma análise aqui na época. Então, se você quiser ver, eu vou deixar nos cards pra vocês. Foi o primeiro... O único filme que eu analisei em vídeo, né? Porque antes eu não fazia isso e tal aqui no canal. E também, antigamente, eu nem tinha canal, né? Enfim. Então, assistam. Desculpa desde já, mas eu só liguei a câmera na época e saí falando um monte de coisa, assim. Ai, gente, o filme é todo ruim, assim. Ai, é um clone. Ai, mata o clone, na verdade, era o verdadeiro. Ai, sabe? Tipo, era um cara. Ai, tipo, mata o cara. Era um clone do cara. Ai, gente, um caos. O filme é um caos, assim, sabe? E eu gosto muito do Ian Glenn, né? Que é o ator que fez o Jorah Mormont, né? No Game of Thrones. E coitado, mano. Se submeter a isso... Coitado, assim, sabe? A Ruby Rose também. A Lila Arter. A própria Mila. Mas é porque a Mila é a esposa do Paul Anderson, né? Então, ela... Ela tinha que se submeter a isso, né? Mas olha, eu acho que... Sério, o Paul Anderson. Como assim, sabe? Como assim? O segundo pior filme de Resident Evil, live action, pra mim, é o Resident Evil 3, a extinção. Porque não dá pra defender, gente. Assim, o filme, ele não é... Ele não tem um... Como é que eu posso dizer? Um ritmo ruim, nem nada do tipo. Ele empolga, cenas de ação e tudo mais ali. Mas foi ele que começou esta... De clone em Resident Evil, sabe? Esse negócio de... Ai, olha o clone da Alice. Aí mostra aquele monte de clone dela. Tanto não deu certo, que no filme seguinte, que é o Recomeço. Pô, o Anderson pegou e matou todos os clones. Assim, ó. PÁ! Matou todos os clones. Porque de alguma forma, foi assim, mano... E eu acho que não. A boa, sabe? Eu acho que não dá. Não tá rolando, né? Então, eu acho que por isso, assim, esse filme, ele me deixa horrorizada. Ele me deixou horrorizada. Mudaram bastante a personalidade da Claire, né? Que feita pela Ali Larder. Foi quando a Claire estreou nos filmes live action. Ainda assim, eu não achei o trabalho da Ali Larder ruim, né? Mas a mudança que fizeram foi bem drástica. Foi a primeira vez que mudaram tanto uma personagem, assim, e tudo. Então, tão drasticamente, né? Então, não dá, assim. Eu acho que o Extinção, ele tem uma história ruim demais, assim. Ai, nossa. Ai, sem condições, assim, sabe? Sem condições. Clone não dá, gente. Se for pra fazer clonagem, faz pelo menos o que aconteceu com a Alexia e com o Alfred Ashford, né? Que a Alexia, ela é meio que o clone da Verônica, mas ela tem o gene da inteligência tirado ali do cadáver, do DNA da Verônica e tudo. É feito com engenharia genética e tudo. Mas aí ela cresceu, normalmente. Tipo, não foi o clone dentro de um tubo de ensaio, dentro de um útero artificial, nem nada do tipo, assim, sabe? Aí sim, mas não assim. Mas é, entendeu? Você entendeu, né? Pelo amor de Deus. Em quinto lugar nessa minha lista de filmes live action de Resident Evil está o Resident Evil 5, retribuição. Eu lembro que quando eu assisti ele, eu assisti no IMAX a primeira vez. E no IMAX, realmente, de encher os olhos, sabe? Os efeitos especiais, aquela abertura toda ao contrário que ela é feita, com a trilha do Tom and Andy também. Nossa, a trilha do Tom and Andy, que eles fizeram a trilha a partir do recomeço também, né? E é uma trilha muito boa, sabe? A trilha sonora é muito boa deles. Inclusive, eu entrevistei eles alguns muitos anos atrás, eu entrevistei eles. E também vou deixar aqui nos cards o link dessa entrevista pra vocês. Mas essa cena inicial, ela é muito legal. Ela é toda ao contrário, assim, né? Ela é toda de trás pra frente. Os efeitos especiais do filme são muito bons também. A gente vê o retorno de vários personagens, né? Também. Mas, é tudo clone. E aí é uma simulação. E aí, ai, gente, sério, pra quê? Sabe um negócio desse? Faz um negócio de menor porte. Nossa, o Anderson, ele tem umas ideias, assim, que, mano, sei lá. Nossa, tomou muito chá de cogumelo. Ficou muito doido, assim. Saiu fazendo essas coisas. A gente tem a Ada, né? A gente tem a Ada nesse filme, que eu gostei bastante do trabalho da Lee Bingbing. Inclusive, ela foi dublada pela Sally Cahill, que é a primeira dubladora da Ada, do Resident Evil 2, original, e do Resident Evil 4. Porque a Lee Bingbing, ela não fala inglês fluente. Ou, pelo menos, não falava naquela época, né? Ela é uma atriz chinesa. Então, ela não falava inglês fluente. Eles acharam melhor dublá-la. E ela cortou o cabelo pra fazer a Ada e tudo bonitinho e tudo mais. Então, ela ficou muito legal como Ada. A gente teve o Barry também, né? Nesse filme, apesar dele ter morrido muito rápido, né? Nesse filme. Eu avisei, né? Que as seis spoilers não avisam. Enfim, agora já é tarde. Mas, enfim. Gostei do papel do Kevin Durant como Barry. Então, ele ficou um Barry bem parrudão e tal. Pena que não durou muito. E a gente tem o Leon, né? O Leon do... Esqueci o nome do ator, perdão. Mas... Ai, gente. Aquele Leon, ele ficou bem ruinzinho, né? Nossa, coitado. Coitado do ator, assim. Enfim. Ai, não dá. Gente, o Retribuição também, ele não é muito bom. Eu acho que o que salva é o começo e o final, né? Porque o começo é aquela abertura toda ao contrário. Aí, depois, a gente tem também a luta no final da Alice com a Jill, né? Porque a Jill tá transformada. E aí, eu gostei bastante também. Então, é o que se salva. Porque eu acho que o desenvolvimento do filme dá um bagulho muito enrolado. Muito doido, assim. Ai, enfim. E, claro, né? A filha, né? A filha da Alice, que é aquela garotinha que tem problema auditivo, né? Deficiência auditiva. Eu achei muito fofo, sabia? Terem colocado essa menininha no filme. Ela com deficiência auditiva e tudo mais. Ela como surda e tudo. E aí, tem toda a língua de sinais ali. Eu achei muito legal. Eu achei muito fofinho no filme. Mas, de resto, eu acho ele bem ruinzinho, assim. Em quarto lugar, ou seja, no meio da minha lista, está Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, né? Resident Evil Welcome to Raccoon City. Que é o reboot lançado em 2021 e que tinha a proposta de ser muito mais fiel aos jogos. Então, eles pegaram ângulos de câmera e fizeram igualzinho. O cenário igualzinho. As roupas de alguns personagens igualzinha também. Mas, mesmo assim, ele está no meio da lista porque ele é um filme mediano. E eu acho que de médio pra ruim mesmo. Eu já fiz a minha análise tanto com quanto sem spoilers aqui no canal. Então, não vou dar muitos detalhes aqui. Porque eu acho que lá dá pra entender muito bem. E eu acho que, ao mesmo tempo em que é um filme que tenta ser fiel em várias coisas. E ele tem um monte de referências e de easter eggs legais, que dá aquele quentinho no coração. Ao mesmo tempo, ele é tão superficial, tão vazio e tão arrastado que... Não curti, gente, sabe? Foi uma decepção pra mim. Eu fiquei muito triste em relação a isso. Roteiro fraco. Falas ruins. Até os atores tiveram atuações ruins por causa do roteiro ruim, da direção ruim, de uma filmagem ruim, sabe? Então, isso prejudicou os atores e Deus queira que eles não tenham ficado queimados na indústria por causa disso, sabe? Porque não é só o trabalho do ator, mas é também a direção, sabe? A direção que vai dizer como é que o ator tem que se portar. É como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Se ele não der a nota no tom certo, vai sair tudo, vai cagar tudo, enfim. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Mesmo assim, ele é legal como um filme mais trash ali, do começo dos anos 90, sabe? E eu ainda assisti dublado, então deu muito mais aquele ar de sessão da tarde. E não funcionou tão bem, mas tem ali o seu brilho, né? Ali com as referências e tudo, pros fãs. Quem não é fã, talvez não goste tanto, mas quem é fã, pelo menos, conseguiu pegar ali as referências. E o coração ficou um pouco mais quentinho, apesar do gelo do cinema, que tava muito frio quando eu fui dentro do cinema. Tava muito frio, tava calor do lado de fora, mas dentro do cinema tava muito frio. E pelo menos isso deixou o coração quentinho. Eu vi os fãs vibrando, sabe? Com as referências, né? Eu tava sentada do lado de uma pessoa que tava vibrando muito, né? Então, foi legal ver isso, mas infelizmente, o filme como filme, como obra, né? Como longa metragem, deixou demais a desejar, demais mesmo. Eu falo isso com muita dor no coração. Ó, a gente já passou da metade da lista aqui. Então, antes da gente continuar, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Aquele amigo que foi no cinema com você assistir os live actions. Seja qual for, manda pra eles, manda aí pros amigos, manda pros colegas, manda pros inimigos também, sabe? O importante é divulgar, espalhar a palavra do Resident Evil Database. E lembre-se que se você gosta do nosso trabalho, você pode ser um apoiador em residentevodatabase.com.br ou padrim.com.br barra residentevodatabase a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo secreto do Telegram. Se o botão não tiver aqui embaixo, vou deixar um link também aqui nos cards e na descrição pra vocês, tá? Então, fica facinho você se tornar membro do canal. E também acompanhe as nossas lives lá no site roxo, onde a gente também faz lives, além daqui do YouTube. E você também pode ser um sub lá a partir de R$7,90 por mês, que é o valor mais acessível. Ou se você assina o serviço do Amazon Prime, você pode ser um sub que tá incluso no pacote, você ser sub de um canal gratuitamente por mês. Eu espero que este canal seja o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz com isso. Chegamos no top 3, chegamos no top 3. Gente, vamos lá. Então, em terceiro lugar, eu vou colocar aqui Resident Evil 4, Recomeço. Que apesar de ser um filme bastante megalomaníaco também, ali foi a partir ali do Extinção, que começou essa coisa megalomaníaca, aí de clone e tudo mais. Eles também começaram a trilha com o Tom and Andy, né, que fizeram as trilhas aí dos filmes seguintes também, né, do Retribuição. Se eu não me engano, do capítulo final também, enfim, eles são ótimos. Então, eles começaram essa trilha sonora melhor e tudo mais, né. Eu gostei bastante disso. Eu também gostei das cenas de ação do filme e tudo mais. O desenvolvimento dos personagens, a relação entre os personagens, eu também gostei bastante. Tem personagens novos que são muito bons e eu gostei bastante disso. Esse filme, ele acabou com os clones logo no começo, né, os clones que foram estabelecidos ali no Extinção. Esse filme acabou logo no começo com eles e eu achei isso incrível. Eu falei, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, Senhor, abençoa. E não multiplica. Não multiplica porque pode dar merda, entendeu? Porque multiplicou uma vez, acabou, sabe? E aí a gente tem a Claire, a volta da Claire, da Ali Larter, né. A gente tem o Antworth Miller também, que era de Prison Break, como o Chris. E apesar dele não ser parecido com o Chris e não ter nada a ver com o Chris, o próprio personagem ali. Foi legal ver ele encontrando a Claire, sabe, a irmã e tudo mais. Então, eu achei isso bem legal. Também foi nesse filme que o Sean Roberts, ele estrelou como Albert Wesker, né. E depois ele foi o Wesker nos outros filmes seguintes também. Ele foi muito bom como Wesker. No Extinção, a gente teve o Jason Omara, mas o Jason Omara quase não apareceu. Então, não dá nem pra dizer que ele foi um bom Wesker, porque ele foi um figurante. Wesker figurante no Extinção, né. Enfim, então eu gostei do Recomeço, porque ele tem uma coisa ali dentro de prisão também. Ó, Prison Break, prisão, ah, ah, ah. Que me remete ao Code Verônica, né. Que tem aquela coisa da ilha, de prisão e tudo mais. E que depois se repete no Revelations 2, que também é um dos jogos que eu mais gosto. Então, eu gostei bastante do Resident Evil 4 Recomeço. Falo pra vocês, eu gostei bastante, sabe, do filme. Eu achei um filme bem interessante. E a cena pós-crédito dele abre o caminho, né, pra volta da Sienna Guillory também, né. Como a Jill, já loira, já com aquela roupa, aquele colante que ela usa no Resident Evil 5 e tudo mais. Ela tá sob, ela tá sendo controlada, aquele negócio no peito e tudo mais. Então, eu achei o Resident Evil 4 Recomeço um filme bem interessante, assim. Ele não é um filme bom, nossa. Mas ele é bem interessante e ele tem cenas bem parecidas também com o Resident Evil 5, né. Os momentos em que o Chris luta ali com o Asker, né. Então, é um filme interessante, sabe. Ele é um filme mediano, mas ele é um filme interessante. Meu segundo lugar vai pra Resident Evil 2 Apocalipse, que é o segundo filme da saga da Alice, né. Então, a Alice foi estabelecida ali, no Asper de Maldito e tudo. E aí, depois, no Resident Evil 2 Apocalipse, a gente tem a continuação da história dela como sobrevivente em Raccoon City, né. Ela já foi usada de experimento e tudo. Então, ela tá como uma... ela tá sobrevivendo ali, a Raccoon City. Começa a usar alguns dos poderes dela ali e tudo mais. Mas, cara, eu acho que esse filme, o grande problema dele é justamente misturar os personagens dos jogos. Porque, se fosse uma saga isolada, eu acho que ela funcionaria bem. Ele tem personagens interessantes. Então, por exemplo, a gente tem a Terry Morales, né, que é uma jornalista. Eu achei isso bem legal. Tem um ar meio de Alissa ali, eu achei bem legal. A gente tem, por exemplo, a Jill, né, a Jill interpretada pela Sienna Guillory. Quando a Sienna Guillory interpretou a personagem pela primeira vez. Inclusive, a Sienna Guillory estudou os movimentos da personagem pra ela poder fazer a personagem no cinema, né. Então, ela examinou aquela coisa ali da Jill botar a mão na cintura e ficar assim. A forma como a Jill segura a arma e tudo. Ela estudou os movimentos da personagem nos jogos pra ela poder imitar, ela poder simular. E eu achei que ficou muito legal, apesar de, claro, terem tirado muito o foco da Jill nesse filme. Porque o objetivo era enaltecer a Alice. Ela é a grande protagonista dessa saga de filme. E aí, a gente tem algumas cenas também que remetem muito aos jogos. Então, a gente tem a cena da Alice correndo de um helicóptero atirando, igual no Code Verônica. E a gente tem o Nemesis, né, que era o Matt Edison, que é o personagem do hóspede maldito que foi levado pro projeto Nemesis. Então, é como se o Nemesis tivesse um background e tudo mais. E a Alice é obrigada a lutar com ele e tudo. Não é tão bom, né? Não é tão interessante assim, não é tão bom e tudo mais. Tem uns planos bem fechados da luta ali, pra gente não ver muita diferença de altura, né, que é bem pouca, entre o ator que fez o Nemesis e a Alice, né, a Mila Jovovich. Porque a Mila Jovovich, ela é alta e tudo mais. Então, o Nemesis deveria ser bem mais alto, mas pegaram um cara bem alto, que deveria ser mais alto, né, em comparação com a Mila Jovovich. E a gente tem também o Dr. Ashford, a Andy Ashford também ali, que tem todo como se fosse o início da história ali, do desenvolvimento do T-Virus neste universo, né, e que depois eles cagaram no capítulo final. Cara, o Dr. Ashford, ele é interpretado por um ator bem renomado, ele fez Chernobyl, né, muitos anos depois, enfim. Eu não acho o filme de todo ruim, assim, mas ele tem ali umas partes bem problemáticas. Nesse filme também foi estabelecido o Carlos, né, o Odette Fair como Carlos também. Eu achei que ele funcionou bem como Carlos, né, até ele morrer no Extinção também. Eu acho que o Resident Evil 2 Apocalipse, ele não é um filme necessariamente ruim, eu acho que ele tem sequências ruins. Começou essa coisa da ação desenfreada e de jogar uma moto num liquor, por exemplo, né. Mas ele não é de todo ruim, eu acho que ele é um filme bem divertido, assim, ele tem algumas cenas de ação bem interessantes, efeitos bons também, efeitos especiais bons. E uma trilha sonora bem boa também ali, com vários cantores famosos, bandas famosas e tudo mais. Inclusive, eu conheci várias bandas famosas a partir da trilha do Resident Evil 2 Apocalipse, como Lacuna Coil, né, o Q-Switch Engage também, Hymn, enfim. Várias músicas boas aí na trilha. E só sobrou um filme aqui pra gente colocar como o meu favorito, ou que eu mais gosto, né, ou que eu menos desgosto. Não, desgosto, ai, sei lá, cara. Eu gosto dele, eu gosto do Resident Evil, O Hóspede Maldito, né, que é o primeiro filme live action de Resident Evil, que foi lançado lá em 2002. Ou seja, a saga da Mila começou em 2002, a saga da Mila como Alice, no caso, começou em 2002, acabou em 2017, aí em 2021 agora a gente teve Resident Evil, Bem-vinda, Raccoon City, né. Uma saga que durou 15 anos, a saga da Alice, e eu acho que ela começou bem, né, eu acho que ela começou muito bem e terminou muito mal, né, muito ruim, né, o último filme é muito ruim, né, tanto que é o meu pior da lista. E O Hóspede Maldito, eu acho que ele é justamente bom, porque ele é uma história isolada, com referências. Eu gosto muito dessa coisa da referência, do easter egg. Então, o Hóspede Maldito, ele tem muitas referências, muitos easter eggs em relação aos jogos. E eu achei que ele funcionou bem como uma história paralela, mas que facilmente se encaixaria dentro da trama, sabe, de Resident Evil. Eu acho que ele se encaixaria bem, por exemplo, a dizer ali que ele acontece alguns dias antes do Resident Evil 1. Claro, a mansão não é igualzinha e tudo mais, e a colmeia também é totalmente diferente. Ou poderia ser, em vez de ser em Raccoon City, poderia ser numa outra cidade, né, que tivesse uma outra mansão e tudo. Mas ele funciona muito bem, porque ele tem várias referências e tudo mais. Eu acho que toda a narrativa dele é muito boa também. Ele é bem terror, ao contrário dos outros, né, que depois tinham classificação de 10 anos, de 12, 14 anos. Esse, a classificação dele era 16 anos, né, eu consegui entrar no cinema porque eu tinha recém feito 16 anos. Eu tinha feito 16 no ano anterior, né. Então eu consegui entrar no cinema pra assistir esse filme, graças a Deus, né, porque eu acho que é um filme legal. Ele é bem sanguinolento em comparação com os outros e ele tem cenas bem icônicas. Por exemplo, a cena do laser, né, daquela sala que fica toda fechada, vira uma câmara, né, e o laser picota toda aquela equipe da Umbrella comandada pelo One, né. E esse filme, ele foi um filme baixo orçamento, tá, gente? Ele teve um orçamento bem menor, né, do que a gente vê em várias produções aí, ainda mais pra época também, enfim. Ele não teve um orçamento milionário, nossa senhora, meu Deus, que coisa absurda. E mesmo assim, eu acho que ele entregou bons personagens, eu acho que ele entrega uma história bem interessante. A narrativa também é contada de uma forma bem interessante, a forma como a própria Alice nos é apresentada. E o nome dela não é dito nenhuma vez no filme, não sei se vocês perceberam. O nome dela não é dito nenhuma vez, você só descobre nos créditos o nome da Alice, né. E ela ali é uma agente de segurança da Umbrella e tudo mais, ela e o Spence, né, eles se casaram pra poder cuidar da mansão, né, com uma fachada e tudo mais ali, com agentes de segurança bem treinados e tudo mais. Então, gosto muito desse filme. Assim, eu gosto muito, adoro, amo, mas eu gosto muito desse filme. Eu lembro que eu assisti no cinema e a galera tava vibrando muito com as cenas do filme. E é isso, né, é aquilo. Às vezes você não precisa ir em um orçamento milionário. Um roteiro salva, sabe? Se for um negócio bem escrito e for uma direção bem feita, eu acho que muitas vezes você consegue salvar um filme. E eu não tô dizendo que o filme é digno de Oscar, não é nada disso. Mas é um filme decente, sabe? É um filme bom. É um filme legal, sabe? É um filme que tem um bom desenvolvimento e que tem zumbi pra caramba e que tem cenas ótimas deles fugindo dos zumbis. É sobre isso e tá tudo bem. Bom, me conta aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda. Claro, respeitosamente, a gente pode discordar respeitosamente. Coloca aqui qual que é o pior e o melhor na sua opinião ou faz a sua listinha aqui embaixo que eu quero ver. De repente sai um vídeo dos comentários de vocês, pegando algumas dessas listas aí pra analisar. Vamos ver, né? Então coloca tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E não esquece de se inscrever. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve. Deixa o like se não deixou, beleza? Deixa o like aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho